É, mas é só o barulho estão a ver. Aquele pincel da Conte. O que? Da Conte, mandar para lá para ele ver o que pode fazer daqui. Se queres falar com ele? Posso me ligar aqui a ver mais ao fim da manhã, não é? Mais ao menos. Mais ao menos, pode me ligar. Não dá para jantar ainda. É, 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 é. Desculpa se eu ligar já. Olha, então, manda-me uma mensagem para o outro lado. É, 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 é. É, 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 é. o o o o o o o o Obrigado. 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 O movimento das Forças Armadas Ele pode ter trabalho, ele não trabalha só em computadores Trabalha em sistemas de videovigilância também Eu já não sabia o que é pessoal a passar lá fora Porra se diga que está péssimo nessas aulas E aí 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 Não, 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 não O que é isso? Oh, oh, oh Credo! O meu pai disse que houveram de uma vontade, disse que já era o gaste Olha para isto Sim, sim, sim Também o Henrique aqui de madrugada também esteve aqui a filmar, não é? Esteve a filmar, foi? Com o... Com o smartphone todo fora da janela e eu assim... Olha, havia de ser as minhas mãozinhas e ela estava no gel Bom Eu te amo na roupa, gente... É, só me玉 Eu não sei o rap... Eu tenho um doce E tem como um vento O Al Pacino e o... O que é meu ouvido? 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 Anderraver Perdon Youtube E... 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 Isso é veríssimo E... E... Outro O pai Vela Vedou Como? Saber